Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou o Francisco Spínola e hoje nós vamos falar bastante sobre uma história que parece quase um conto de fadas ou de príncipe, mas que é verdade, nesses tempos modernos viralizou uma história, uma foto de um atleta aqui de Mato Grosso que estava fazendo uma campanha com os seus companheiros de equipe para poder arrecadar fundos para conseguir participar do campeonato mundial lá em Abu Dhabi. E aí viralizou essa foto dele fazendo, inclusive vendendo água no semáforo e quem imaginava veio o patrocínio lá das Arábias para ele. Estou falando de Kaique Angelim, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço para estar contando um pouco dessa história tão marcante. Exatamente, vamos começar falando disso aí. Eu dei uma introdução aqui básica, mas eu queria que você me explicasse um pouco mais dessa experiência, dessa história. Como é que aconteceu isso? Como é que começou essa campanha até chegar ao ponto de viralizar essa foto e se tornar o patrocínio que você conseguiu? Então, quando nós decidimos ir para o campeonato mundial em Abu Dhabi, todos nós sabíamos que os custos iam ser muito altos. Então, eu tive essa ideia, além da venda de camisetas, rifas, entre outros meios de arrecadação, eu tive a ideia de fazermos essa ação no semáforo, que era a venda de água. Por dois motivos. Um que seria uma boa arrecadação, trabalhando ali duas vezes na semana até abril. E o outro motivo que seria chamar a atenção do público para que nós estamos ali buscando alternativas nos mínimos detalhes para conseguir. Enquanto você está contando, nós estamos exibindo ali algumas fotos, a foto que viralizou principalmente aquela primeira, mostrando, o pessoal está vendo em casa aí, pode continuar contando. Então, e aí eu tive essa ideia, chamei meus companheiros, no começo todo mundo achou assim, cara, isso é sério, você vai vender água no semáforo. Falei, vamos lá, por que não, né? Nós somos atletas, temos que buscar todas as alternativas. E através da primeira ação que nós fizemos, eu publiquei aquela foto no Instagram, em menos de um dia ela teve mais de 2 mil compartilhamentos e viralizou muito. Muita gente veio falar comigo, então assim, eu vi que estava dando um bom resultado na parte de chamar a atenção. Mas não sabia que queria dar um resultado tão grande, quando foi na sexta-feira, eu publiquei a foto numa terça. Quando foi na sexta-feira, entraram em contato comigo falando a seguinte frase, o Sheikh Mohammed Bin Zayed viu sua foto e quer ajudar você a vir para Abu Dhabi. Aí estava em inglês ainda, eu fiz a tradução no Google Tradutor e eu não acreditei. Mas aí comecei a conversar com ele, né? Comecei, eu peguei e olhei outras mensagens. Achou até que era o trote? Sim, achei, falei, cara, hoje em dia o esporte que é muito pouco apoiado, né? Ninguém vai bancar ninguém assim da noite para o dia, né? Aí quando tinha outras mensagens de outras pessoas falando a mesma coisa, falando que era da federação e que o Sheikh queria me ajudar a ir para Abu Dhabi. Aí eu comecei a ver que aquilo poderia ser real, eu comecei a conversar, quando na mesma, isso foi numa sexta-feira, quando foi na conversa, como o fuso horário é diferente, nós fomos conversando, tinha pouco tempo para conversar, quando eu estava acordando eles estavam dormindo e mais ou menos assim. Quando foi na terça-feira nós fechamos tudo, ele só pediu minha conta, transferiu o valor da passagem, já fez minha inscrição e falou, seu hotel está reservado, esperamos você em Abu Dhabi. Que isso, rapaz? Coisa de filme. Difícil de cair a ficha, hein? Difícil, na verdade até hoje eu ainda eu fico um pouco na dúvida, será que é real? Tenho até medo de acordar e ver que tudo isso é um som. De vez em quando vai lá no aplicativo, confere a conta para ver se está. Justamente, já olhei a passagem umas 10 vezes, pesquisei check-in e falei, não, realmente está comprado a passagem. Fantástica essa história. Me conta uma coisa, tem mais atletas da equipe também? Sim, nós somos em 4 atletas. E aí esse patrocínio foi individual para você? Somente individual para mim. Os outros atletas continuam com as ações, venda de camisetas, venda de rifas, eles continuam indo nos semáforos aos sábados também. E também buscando alternativas como doações, fizemos uma vaquinha online. Eu, a pedido da equipe do Sheik, eu tive que parar todas as ações. Ele falou, foca somente no treinamento para essa competição e não queremos mais que você faça ação nenhuma. Então eu tive que me ausentar. Mas de bastidores eu estou ainda ajudando eles. Mas eles ainda estão nessa luta aí para conseguir ir para Abu Dhabi. E com a água mesmo, conseguiu arrecadar alguma coisa? A vida da água? Até o momento eles conseguiram, desde quando nós iniciamos a ação, eles já conseguiram um valor de R$ 1.400,00. Que perto do que precisa não é nada. Quanto que é o valor? Nós estimulamos mais ou menos R$ 10.000,00 por atleta. R$ 10.000,00 por atleta? R$ 10.000,00 por atleta. Porque são 20 dias. Isso inclui a passagem, a hospedagem? Isso, isso colocando todos os custos e assim, jogando por baixo, né? Nós sabemos que os Emirados Árabes é um... para nós turistas é um pouco caro. Bastante caro. Bastante caro. E até o momento só conseguiram arrecadar mais ou menos R$ 1.400,00. Isso, com as ações mais ou menos R$ 1.400,00. Aí agora estamos fazendo a venda das camisetas e a expectativa é que até abril nós conseguimos, pelo menos, chegar perto desse valor para eles conseguirem viajar. Quando é que vai ser o campeonato? Entre 20 e 26 de abril. E nós embarcamos em Cuiabá aqui no dia 15 de abril. Essas passagens deles já estão compradas ou ainda não? Nós fizemos, da mesma forma que eu tinha feito, eles fizeram a compra no cartão, porque teve uma promoção. Porque geralmente, para os Emirados Árabes, custa em torno de R$ 6.000,00, R$ 7.000,00. Nós conseguimos a passagem por R$ 3.000,00. E de volta? E de volta. E como era uma promoção, nós fizemos, o nosso treinador fez a compra no cartão e fez o parcelamento. Aí, através disso, nós começamos as ações para poder pagar a passagem. Então, todos estão com a passagem de compra. Só falta mesmo agora a arrecadação do valor. E mais o hotel. E mais os outros gatos. O hotel já está reservado, mas ainda não pago. O hotel ainda não reservamos. Nem reservado. Não, ainda não. Só o seu que está realmente garantido. Por um lado, eu estou muito feliz com tudo. Mas, por outro lado, um pouco preocupado ainda com meus colegas que estão na busca. Porque eu, todos esses anos, eu fiz essas ações para poder participar dos eventos. Então, eu sei o quanto é difícil e o quanto é agoniante você estar treinando ali, estar se dedicando, mas estar na incerteza se você vai participar ou não. Como é que as pessoas podem contribuir? Como é que acha? Onde é que vocês estão vendendo a água no sinal? Nós estamos na Avenida do CPA com a Avenida Mato Grosso. Todos os sábados, no período da manhã. Fora isso, também estamos fazendo venda de camisetas, venda de rifas. Pode estar entrando em contato através das redes sociais, das minhas redes sociais. É Kaique Angelim. Ou através também de telefone para contato. 984-75-2412. E tem vaquinha online também. Nós podemos estar enviando todas as formas de arrecadação. O pessoal puder estar ajudando. Eu mesmo consegui. Fiquei sabendo da história. Entrei no Instagram. Joguei lá Kaique Angelim. Já veio rapidamente. Achei. Mandei a mensagem para a gente conseguir fazer essa entrevista. Você me respondeu. Funcionou perfeitamente. Então, se as pessoas tiverem qualquer dificuldade, podem entrar no Instagram, Facebook também. Facebook também. Kaique Angelim. Mesma coisa. Mesma coisa. E Kaique, lembrando que é com K, né? Com K. Com K. Dois K. K-A-I-K-E. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o campeonato mundial lá em Abu Dhabi. Você me disse que vai ser final de abril, é isso? Isso. Como é que você conseguiu essa classificação para o evento? Porque o campeonato mundial não é uma coisa... Ah, quero participar. Qualquer um. Não. Tem que ter uma classificação. Ele é classificado através do seu rendimento durante as competições. No meu ano de 2018, eu tive boas colocações. Tive títulos nacionais e internacionais. Então, é como se existe um ranking e cada competição que você vai participando, você vai pontuando e você precisa de uma pontuação mínima para estar participando do campeonato. E eu alcancei essa pontuação, meus colegas de equipe também. Então, nisso você fica livre para se inscrever no campeonato mundial. Com essa dificuldade de apoio ao esporte e aos atletas, principalmente, eu imagino que você não tenha tido condição de participar de todas as competições que seriam ideais. Você vive só do esporte hoje ou não? Sim. Hoje, eu somente me dedico ao esporte e eu tenho algumas empresas privadas que me ajudam. Mas nós sabemos que os custos para um atleta é muito alto. Fora isso, eu dou aulas de Muay Thai e de Kickboxing para poder me manter financeiramente e me dedicar ao esporte. Mas ano passado, eu consegui participar de, vamos colocar aí, 50% das competições que eu estava classificado. O que seria o ideal? O ideal seria eu participar de todas que temos no Grand Slam. Mas eu não consegui porque... São quantas? É basicamente de uma a duas competições por mês. Por mês? Isso. Dá em torno aí, dos principais, dá em torno de 15 competições anuais. As principais. Fora as outras paralelas que também acontecem. Mas devido justamente a essa questão do apoio ser muito difícil, nós acabamos selecionando algumas competições, as que são mais importantes, para estar participando. Eu ainda consegui participar bastante, fui para fora do país. Já outros atletas da nossa equipe, tantos meus colegas, eles conseguem participar de uma a duas competições por ano, que é o mesmo episódio que eu vivi há alguns anos atrás. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição melhor para estar participando dessas competições, graças a essas empresas privadas que me ajudam. Pode falar o nome delas aqui, não tem... Nós somos uma rede pública, não tem problema com isso. Mas acontece que não é assim, não chega a ser um valor, um patrocínio completo para mim poder participar de tudo o que eu necessito e me dedicar inteiramente ao esporte. Só treinamento, etc? Isso, só treinamento. Qual é o nome das empresas? As empresas patrocinadoras é a Aster Máquinas, é uma empresa de agronegócios. A Fato Educacional, Movido Açaí, tem a Gisele Vazquez de Paranatinga, que também é uma patrocinadora. Esses são alguns patrocinadores fixos que eu tenho, fora os outros parceiros que eu tenho, como o fisioterapeuta, o Helmut, a nutricionista Camila Delgado, o meu médico Demetro Kuchenko, preparação física, eu faço no Estúdio Air Coach. E temos, entre outros parceiros, que colaboram mesmo em troca de serviços para o nosso melhor rendimento. E para chegar num estágio desse que você conseguiu alcançar, eu estava dando uma olhadinha no seu currículo até para a gente, para preparar para essa entrevista, foi bicampeão sul-americano, quatro vezes campeão latino-americano e pódio no Campeonato Mundial. Isso é uma coisa, um nível de excelência. Para chegar nesse nível, qual a intensidade e a frequência de treinamento que é preciso ter o atleta? É como o meu treinador sempre me disse, né? É, dê o seu melhor nas condições que você tem. E nós sempre fizemos dessa forma. Mesmo assim, sem ter muitos recursos, sem ter muitas formas de competir, nós sempre fizemos uma boa preparação. Eu faço média de dois a três treinos por dia, seis dias por semana, de segunda a sábado. Então, sempre quando tem competições, a gente consegue chegar muito bem preparado. Mesmo tendo preocupações maiores, nós tentamos focar no treinamento, dar o nosso melhor ali para conseguir trazer esses resultados, porque eu sei que é a partir dos resultados que podem vir novos patrocínios, novas ajudas. Então, para chegar até aqui, com o que muita gente vê, que são essas vitórias, eu tive muitas derrotas. Eu cheguei a ir para o campeonato durante o ano inteiro e perdi em todos, até eu conseguir trazer esses títulos. Então, assim, vida de atleta não é fácil, mas é a persistência que leva a gente ao topo. A preparação mental também tem que ser bastante forte, né? Sim. Para vencer esses obstáculos aí e também para, na hora do treinamento, você não está pensando que tem que pagar o boleto do cartão de crédito, a passagem está vencendo, etc. É, mas isso não é fácil. Na verdade, toda vez que a gente está treinando ali, você está pensando nas contas que tem para pagar, porque além de você ter uma vida de atleta, você tem uma vida pessoal por trás, né? Sim. Então, realmente não é fácil lidar com tudo isso, mas graças a Deus tem dado certo e trazendo alguns títulos aí para o nosso estado. Kaique, eu queria falar um pouquinho também sobre o esporte em si. O jiu-jitsu é um esporte que, de nome, é muito conhecido, mas às vezes as pessoas acabam confundindo com outras modalidades. Dá para você explicar aí as características, o que conceitua um ou outro, etc. O jiu-jitsu é uma luta de chão, de solo, né? Ele é, o principal objetivo da luta é a finalização, ou caso não há finalização, por pontuação no fim da luta. Ele é nada mais, nada menos do que a parte de solo, aquela parte de mobilização, de estrangulamento, chaves de braço, membro inferior e superior. O jiu-jitsu, ele é caracterizado a isso. Não tem socos, não tem chutes, não tem cotovelos, como outras modalidades da luta em pé. Ela é uma luta que se inicia em pé, né? Tem a parte de queda, de derrubar, mas ela dá o segmento mesmo no chão. Correto. E outras modalidades diferentes aí, por exemplo, Muay Thai, o próprio MMA, que todo mundo conhece do UFC e tal, o que que diferencia? O Muay Thai, ela é uma luta de soco, chutes, cotovelo, joelhos, então assim, ele é bem oposto do jiu-jitsu. O MMA em si, ele agrega todas as artes marciais. Então no MMA, quando vai para aquela parte que leva para o chão, que começa a parte de finalização, ali entra o jiu-jitsu. A diferença é que no MMA você pode aplicar socos no seu adversário, cotoveladas, e no jiu-jitsu seria só a parte de mobilização mesmo. Então o MMA, ele é a junção de todas as artes marciais. Na questão, você me falou um pouco da rotina de treinamento. Eu queria saber a rotina de alimentação também. Tem que ser diferenciada? Quando está aproximando de época de competição, há uma mudança nessa rotina de alimentação ou não? Como é que funciona? Sim, eu tenho uma dieta que eu sigo, que é minha nutricionista Camila Delgado, que ela monta de acordo com cada objetivo. Então cada competição eu tenho um objetivo, por exemplo, essa competição de Abu Dhabi eu vou lutar até 94 quilos. Então eu mantenho uma dieta, uma alimentação ali, são mais ou menos seis refeições por dia. É uma alimentação bem balanceada, você tem que abrir mão de muitas coisas, muita coisa que não pode comer, tem que seguir uma alimentação bem regrada, pra você ter um bom rendimento diário, pra você ter um bom rendimento no treinamento, pra você chegar naquela competição forte e preparado. Não nem acima do peso e nem tão abaixo do peso, pra você não ter desvantagem com seus adversários. Não pode sair pra tomar um choppinho à noite? Não, não, não. Agora mesmo, desde o ano novo em diante até abril, o foco é simples, totalmente na competição, descanso, treino, alimentação. Não tem nem, não pode nem uma festinha de final de semana, nem nada. Tive meu aniversário agora em janeiro, descanso total, porque na segunda-feira tinha treinamento. Nem carnaval? Nem carnaval. Não vai nem pular um carnaval. Nosso carnaval é nos tatames. Só lá? Só lá. Exato. Me conta uma coisa. Ainda existe, você citou aí, se eu não me engano, quatro empresas, quatro ou cinco empresas que te apoiam de modo fixo. Mas ainda tem muita dificuldade de apoio ao esporte? O governo, por exemplo, apoia ou não? Não, não. Eu nunca recebi nenhum apoio do governo, tanto do municipal. Nem prefeitura? A única parte do governo, da prefeitura que me ajudou, foi a prefeitura da minha cidade, Paraná. Que é onde eu nasci, que quando eu fui para os Estados Unidos no ano passado, eles colaboraram com boa parte da viagem. Mas também foi uma coisa no... Contual. É, naquele não algo fixo. O governo mesmo, municipal, estadual, Mato Grosso... Nunca, nunca consegui ser contemplado pelo Bolsa do Péu. Você tentou, se inscreveu, mas não... Sim, já me inscrevi. Inclusive, acho que esse ano nem surgiu mais, nem tem mais. E pelo que eu fiquei sabendo do ano passado, as pessoas que foram contempladas nunca receberam também, estão em atrasos. Então, assim, nunca recebi nenhum apoio, assim, do governo. Todas as competições que eu vou, todas as vezes que eu consegui ir para competições foram através dessas empresas privadas e através dessas ações que eu mesmo realizo, né? Que mesmo com os patrocínios eu corro atrás. Porque o patrocínio que eu recebo hoje dessas empresas é o que eu consigo estar me mantendo mensalmente, né? Que nós, nós atletas, além de ter todos os gastos como atletas, também temos os gastos com aluguel, com água, luz, como qualquer pessoa normal. Então, fora isso, eu corro atrás dessas ações próprias que eu faço. Toda vez eu estou fazendo rifas, camisetas. Mas o poder público nunca colaborou. Para a gente encerrar, nosso tempo está quase no finalzinho ali. Eu queria te fazer uma pergunta para entender um pouco, tanto da parte psicológica, quanto emocional, mental, etc. O que que te move para enfrentar tantas dificuldades, passar um ano como esse, que você foi em várias competições, perdeu todas e depois chegar à vitória? E o que que o esporte em si acrescenta para a sua vida? Eu acredito muito que o esporte é a maior ferramenta de transformação para a sociedade. O esporte, ele mudou a minha vida. Eu tive episódios na minha vida, em 2014, que eu tive minha casa toda incendiada e eu fiquei somente com a roupa do corpo. Se não fosse o esporte, eu não sei o tericídio de mim a partir daquilo ali. Porque o esporte me ajudou a me reerguer. Hoje eu trabalho com um projeto social completamente gratuito para crianças e eu vejo a mudança no dia a dia na vida delas. Crianças que não têm perspectiva de vida nenhuma. Crianças assim que ficam a maior parte do dia na rua e eu vejo o esporte modificando a vida delas. Então o que me dá essa esperança de estar correndo atrás, mesmo com todas as dificuldades, é que o esporte ele transforma a vida das pessoas. E ele é a maior ferramenta para tirar pessoas das drogas, para tirar pessoas de vícios, para tirar pessoas das ruas mesmo. Então assim, eu vejo que cada vez que eu luto, que eu estou competindo, que eu trago um título, eu dou esperança para as pessoas. Então esse é o objetivo principal. Estar modificando a vida das pessoas, estar trazendo as pessoas mais para o esporte. Que mesmo que seja difícil, no final, quando você conquista aquele título ali, você vê que valeu a pena. Valeu todo o esforço, com toda a caminhada. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, Caio. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Conversamos aqui com o Kaique Angelim, que vai disputar o campeonato mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi, graças ao patrocínio que ele recebeu do príncipe herdeiro de Abu Dhabi. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu só não consigo falar o nome do príncipe, rapaz. Mohamed Bin Zayed. E esse apoio veio graças a uma foto que viralizou nas mídias sociais, na internet. E nós aqui, enquanto emissora pública, mais uma vez, cumprimos a nossa missão, que é de levar a informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia, inclusive com essa história inspiradora aqui do Kaique. Se você perdeu o finalzinho dessa, pegou só o finalzinho desse programa, pode procurar lá no YouTube, youtube.com.br tv, Assembleia MT. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.